O Vogue Fashions Night Out em Vitória foi bem democrático com participação expressiva de lojas de diversos segmentos. Nesta semana o mesmo evento que já passou por Curitiba, Rio e São Paulo acontece em Ribeirão Preto, terça dia 22 e em Belo Horizonte, quinta dia 24. Por aqui o show da cantora Preta Gil encerrou com muito alto astral essa noite de moda. A coruja é o símbolo oficial do F&O e duas delas fizeram sucesso no Shopping Vitória, uma mais linda que a outra. Até os editores da Vogue, Donata Meireles e Giovanni Frasson fizeram questão de posar com ela no braço. E por falar neles, a equipe da Vogue selecionou cerca de 1.500 produtos que tinham a etiqueta Vogue Indica, com peças indicadas pelos gurus da moda. Todas elas estavam à venda no dia do evento. Eu fui surpreendida com a ação da ZU no Fashion Night Out. Na verdade, a Ana Lúcia estava aqui me contando como é que surgiu essa ideia de trazer 15 dançarinos para interagir com o público. É isso, Ana Lúcia? É, o mais legal é que ninguém sabia que quem estava do seu lado, vendo acontecer, ia se juntar ao grupo. Então a gente surpreendeu, surpreende mesmo, é sempre uma coisa nova, diferente. O grupo fez uma dança super legal, tendo a ver com a tendência do que a gente está trazendo para o verão, que é a brasilidade. Então a gente usou uma batida com funk, samba e todo mundo adorou. Na verdade, chama-se flash mob, que é uma ação que interage mesmo, que contagia a vontade que você tem de sair dançando junto com ele. É verdade. Além do que, é bonito ver quem sabe dançar, né? E de repente você toma aquele suzú, mas você era um deles? Agora fala para mim da coleção Primavera Verão da ZU. Eu sei que você está com duas lojas, essa aqui no Shopping Vitória e também no Shopping Praia da Costa. Nós estamos concentrando mais as ações aqui nos dois shoppings e com muita garra, muita energia, que a ZU sempre teve. Eu sei que a equipe da Vogue esteve aqui e selecionou algumas peças. É verdade. Fez uma seleção das peças que são chave na coleção, né? Então a gente tem essa estampa da brasilidade, Brasil puro, super bonito, renda, uma renda guipir e um short saia, short de ponta, que já está bombando, que está todo mundo querendo. E a gente tem aqui essas peças que foram selecionadas. Essa que você falou da renda, o que me chamou a atenção também foi esse tom neon, né? Ah, o neon, né? Verão, é muito difícil a brasileira não gostar de um neon, né? Então todo verão bomba também. A loja Magia do Perfume também participa do F&O e o Sérgio estava aqui me contando sobre as novidades, não só aqui dentro com os produtos importados, como também a inauguração no final do mês do salão, é isso? Como havia dito na inauguração em dezembro, é o nosso projeto da estética do salão. Agora até o dia 29, vamos fazer a inauguração do salão de beleza. Vamos ter aqui uma loja de perfume importado, centro estético e salão de beleza, tudo em um só local. Muito bacana isso. E você estava me contando que uma outra novidade são os produtos, as maquiagens da Dior. Hoje a gente está com a exclusividade da marca na Grande Vitória, a linha completa de maquiagem e tratamento da Dior. Eu aproveitei, né? Como eu estou gravando muito hoje, meu batom saiu, eu aproveitei e experimentei um gloss. Gostei muito do efeito, viu? Muito bom. O produto da Dior, acho que eles falam por si só, pela qualidade dos produtos. E como não tinha hoje ninguém da Grande Vitória trabalhando com os produtos, a gente conseguiu exclusividade aqui para a Grande Vitória da marca. E a linha completa de maquiagem, né? Batom, gloss, blush, pó, rímeis coloridos também. Por isso, são a nova tendência do mercado, são as cores mais fortes, azul, laranja, verde, são novidades também da Dior. Assim como a Dior não podia ficar para trás, é questão de esmaltes. Hoje a gente tem uma gama com mais de 80 cores de esmalte da Dior. Vou falar um pouquinho dos perfumes, afinal é o carro-chefe da loja. A gente tem exclusividade de algumas marcas no estado, como o Thierry Mugler, Prada e a nossa marca de peso, que hoje são 50 pontos no Brasil todo, que é a marca Chanel. Você só encontra aqui na Magento Perfume. A marca Carmen Steffens também participa do F&O e eu vou conversar agora com a Elane Cabral. Ela estava aqui me explicando a parceria da Carmen Steffens com o editor de moda da Vogue, que veio aqui, né? Especialmente conversar com as clientes. Sim, fantástico. Giovanni fez essa gentileza para a gente, inclusive calçou uma cliente, mostrou alguns produtos nossos em relação à moda, foi muito legal. Eu sei que existe uma parceria da Vogue, né? Com a Carmen Steffens Mundial. Sim, existe uma parceria internacional da Vogue, inclusive todas as nossas revistas, elas são anexadas à Vogue internacionalmente, por isso que o Giovanni nos prestigia quando vem. Agora eu sei que deu briga o gift que vocês prepararam, essa bolsa dourada, né? Com a chancela Vogue e Carmen Steffens. Foram mil sacolas e saíram numa velocidade incrível, a sacola ficou linda, é um eco bag dourada com a corujinha da Vogue e a Carmen Steffens junto. Vamos falar um pouquinho da coleção Alto Verão, que eu sei que vocês já participaram do evento com toda a coleção aqui na loja. São peças lindas, a gente tem bastante peças com detalhes em silicone, por exemplo, essa sandália. Bastante peças no amarelo, a gente tem o sapato de azulejo português, que é fantástico, ainda não vinho nos concorrentes, então é um produto super exclusivo. Tem a coleção teen também aqui, né? Sim, tá linda. Tanto masculina quanto feminina, a partir do número 29. Inclusive, dá pra calçar pai e filho iguais e mãe e filho iguais. O que você tá achando desse evento aqui hoje no shopping? Nossa, fantástico. Acho que a nossa loja nunca esteve tão frequentada e tão bem frequentada. O evento fez muito sucesso, adoramos. E pra encerrar, o show da cantora Preta Gil, que estava super animada e interagiu com o público que enfrentou a chuva para vê-la. É, foi tudo muito intenso. Minha equipe e eu ficamos enlouquecidos querendo registrar todos os detalhes desse evento inédito aqui no estado. Parabéns ao shopping e aos lojistas, que vestiram a camisa do evento e prepararam ações que deixaram tudo ainda mais especial. E se por algum motivo você não foi ao F&O, mas quer ter alguma recordação do evento, olha só o presente que será sorteado esta semana. É um kit com três peças, a camisa oficial do evento, um colar com um pingente de coruja da Morana Acessórios e um lenço estampado produzido especialmente para o F&O da loja Scarf Me. Tudo pra mesma pessoa. Pra concorrer, basta acessar o meu blog no endereço folhavitoria.com.br barra moda e beleza e deixar um comentário em qualquer post desta semana. E se você quiser rever as matérias desta edição, quarta-feira elas estarão disponíveis no meu blog, no Facebook e no Youtube do programa. Eu espero a sua visita. Beijos, eu sou Vanessa Embringer e este foi o Vitória Fashion. Tchau! Tchau!